E aí galera, beleza? Estamos indo fazer um rolê hoje pelas estradas do estado de São Paulo Estamos com o Glauco aí na frente, com sua jaqueta vermelha, clássica A gente está indo hoje para Juanópolis Juanópolis é uma cidade muito conhecida aqui próximo de São Paulo É conhecida pelas estradinhas, tem uma estradinha que parece bacana Eu nunca fui, o Glauco também nunca foi Ela é muito visitada por cara com speed e tudo mais Até pelas suas curvas e tudo mais E lá tem a Cachoeira dos Pretos Vamos ver se a gente consegue chegar até lá Se vamos ter câmera para filmar até lá Bateria, enfim Vamos filmando esse rolê aí bacana Espero que vocês gostem E eu vou jogar imagens aí da gente na estrada, tal, tal, tal Para a gente poder fazer um filme bacana para vocês Beleza galera? A gente combinou de ir ali na frente É sempre bom na estrada combinar Quem vai na frente, depois o outro passa Algumas coisinhas básicas Vamos parar? Vamos Então a gente já combinou de parar num ponto Tal, para ele fumar um cigarrinho nele E tudo mais Então é meio que Sempre quando você vai viajar Combina as coisas Para ficar bom para todo mundo Nós estamos indo em duas motos hoje Eu e o Glauco E é um bate e volta mesmo Na real Vamos chegar nele lá Olha o Glauco Então é isso pessoal Opa Espero que vocês gostem aí do rolê Tá? E meu Sempre que der vou entrar aí A gente vai conversar Um abraço Tchau A gente achava que não ia chover, nem chuviscar, a gente achava que ia ficar só esse tempo nublado, né? Só que não. Aqui nós vamos pegar essa saída aqui, 227, daqui um quilômetro, vai para Fernão Dias. Na Fernão Dias nós vamos seguir por uns 90 quilômetros, mais ou menos. Não queríamos pegar chuva, não vamos pegar chuva pelo jeito, mas um chuvisquinho a gente vai pegar. Infelizmente, não é o ideal, né? Quando você vai dar um rolê de moto, você quer sempre um dia bonito, só que lá em casa, perto da onde a gente mora, lá estava até abrindo o sol em São Paulo. Mas segue o jogo, segue o jogo. Música Aqui a moto paga pedágio. Fernão Dias a moto paga pedágio. A gente pode ir em qualquer cabine, na verdade. Para dar moto de pedágio é um saco, cara, porque você está de luva, você tem que tirar luva, você tem que... Tá ligado? O bagulho é chato, mano. Você tem dois reais? Quero trocar daí. Pode passar. Pode passar. Tá com cansa, amor, calma aí. Calma aí várias coisas. Obrigado. Então, aqui a moto tem que pagar pedágio. Então, é um saco, né, meu? Porque vai tirar luva. É 75 centavos, né, que a gente pagou. Dá 1,50. Ainda bem que o Glauco tinha trocado, eu tinha me esquecido desse pedágio. E aí eu só tenho 50 reais, tá ligado? Aí ia ser foda para trocar. Mas é isso aí. Estamos agora passando por mais de porão. Fernão Dias. Como são as coisas? Agora abriu o tempo, né? E a gente vai... A gente vai parar daqui a pouco. Agora deu uma abrida no tempo legal. Mas vamos dar uma parada de ene no frango assado. A gente vai parar aqui no frango. No frango assado. Muita gente vem fazer esse galer. Nós vamos continuar aqui, nós vamos para a Joanópolis, né? Mas o frango assado é um frango assado. Aquele cerro azul. É um roteiro bacana para ir fazer de moto. Quem gosta de moto tem bastante moto. Dá para ver as motos. E tudo mais. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tranquilo. Assustado. Ainda bem que abriu o som, né? Nossa, eu até joguei aqui para cima a minha blusa. Estava foda. Começou a gelar pra caralho. E aí E aí E aí E aí E aí Pegamos saída aqui da Fernão para Joanópolis, vamos lá Cheiro de planta, tá um cheiro gostoso de planta aqui, cara Ó que gostoso, ó Aspei o pé no chão Joanópolis, Piracaia Dica de curva Sempre olhe onde você quer chegar Se você olhar onde você quer chegar, a moto faz a curva sozinha Parece mágica, mas não é mágica, é técnica De curva Você, ó, eu tô olhando lá pro fim da curva A moto faz sozinha a curva, entendeu? Segura antes E aí vai E a moto vai sozinha Basta você olhar pro fim da curva, olha onde você quer chegar Muito legal, cara Isso é o bacana da moto, né? A gente consegue explorar esses... Essas cidadezinhas, esses bairros perdidos, entre aspas, né? Você consegue... Você tem mais tesão de fazer isso de moto do que de carro, entendeu? Não que de carro não dê Ah, ô Gans, dá pra fazer isso de carro Lógico que dá Mas... De moto, cara, você... O moto tem esse sentido da liberdade, né? Do negócio, então... É o lance que você vai explorando a parada, né? Você vai explorando o negócio e, meu... Vai e vai... E na moto, de frente do carro Que nem eu tô sentindo frio aqui, entendeu? O tempo tá frio É... Você sente o cheiro de terra O cheiro de bosta de cavalo, entendeu? Coisa que no carro você não tem essa percepção No carro você não tem essa sensação Então, é muito mais bacana, né? Você... Você fazer isso na moto, né? Vai dar um prazer muito maior, assim Fazer curva de moto é um tesão, né? Bem diferente de fazer curva de carro Aí eu vou trocar a câmera de lugar Trocar a câmera Colocar a câmera aqui, ó Puta, é um lugar legal, né? Puta, bonito pra caralho, meu! Bonito, né? Tchau! 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 E aí? Chegou aqui em joanópolis O que você achou da estrada, Alcão? Tá bonita, tá bonita O Japa falou que não foi pra lá não Pra onde? Bem bacanosa a estrada Agora a gente vai ver se a gente consegue ir pra Cachoeira lá Vamos ver se a gente consegue Tem estrada de terra, parece Ah, é? Parece que tem um vídeo aqui na internet Se deve, a gente chega se não Vamos tentar Fala galera, abraço Tchau 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 E aí, Glaucão, a cachoeira é grande, vamos tentar chegar, vamos ver se a bateria vai dar. Bateria eu tenho. Tem bateria? Tem, a bateria eu tenho. Pelo tempo, o cartão acabou. Se tiver vídeo o meu lá, vai ficar sem sentido, não vai acabar tudo de nada, de repente. Ó o aviso. Proibiram fazer piquenique de churrasco que é que eu falei. Tem que avisar né mano, senão os caras... Tem que avisar, tem que avisar, tem que avisar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.